Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te trazer um outro vídeo respondendo as suas dúvidas. O último vídeo pessoal aparentemente gostou bastante, então eu tô cogitando trazer um vídeo desses toda semana. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Se for demais, a gente faz outra coisa. Se você gostar, toda semana eu vou pegar o seu comentário e vou responder aqui para o máximo de pessoas possíveis aprender junto com a gente. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Jimmy. A gente aqui fala de investimentos e opções. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações que o YouTube te avisa quando sair vídeos novos. E já deixa seu gostei, isso faz o vídeo chegar em mais pessoas. Com isso, você tem o poder de fazer mais pessoas a aprenderem. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do André Francisco Leme. Em um eventual desdobramento da ação, como que fica a opção? Então, para quem não sabe o que é um desdobramento, desdobramento é quando a ação está começando a ficar cara demais. Por exemplo, uma ação chega no valor de R$100. Para você comprar um lote dela, você precisa de R$10.000. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito um desdobramento. Nesse desdobramento, a quantidade de ações se multiplica e o preço dessa ação é dividido. Por exemplo, se existe essa ação a R$100,00, a gente pode fazer ela valer R$50.000. Simplesmente, a gente dobra a quantidade de ações. Quem tem uma ação, passa automaticamente a ter duas. Por exemplo, a pessoa tinha uma ação que valia R$100,00. Depois do desdobramento, ela pode passar a ter duas ações que valem R$50,00 a cada uma. Isso é feito todo automático. E pode ser desdobrado em uma quantidade maior. Por exemplo, se a gente passar a desdobrar de R$100,00, a gente passar essa ação para R$20,00, a gente vai estar dividindo esse preço por R$5,00. Então, a gente faz o quê? A gente pega a ação de todo mundo e faz virar cinco ações. A pessoa tem uma ação que vale R$100,00. Ela, depois do desdobramento, pode passar a ter cinco ações que valem R$20,00. Que, no fim, dá elas por elas, só que o valor da ação diminui e fica um pouco mais fácil de negociar ela, de você conseguir comprar um lote inteiro dessa ação. E, nesse caso, o que acontece com a opção? Por que existe essa pergunta? Por que ele está perguntando? Por exemplo, a ação que vale R$100,00, ela tem uma opção com strike, talvez, R$102,00. O que acontece com essa opção, com esse strike, se a ação desdobra e, em vez de R$100,00, a ação passa a valer R$50,00? A realidade é que é muito simples. Tudo o que acontecer com a ação, acontece com a opção. Se a ação desdobra, as opções acontecem a mesma coisa. Se o valor da ação cai para metade, o valor do strike dessa opção cai pela metade também. Então, sempre vai ficar elas por elas. Você não vai ser atrapalhado por nada e não vai levar vantagem por nada no caso de um desdobramento. Se aconteceu um replete ou um grupamento de ações, o que é um grupamento? O grupamento é o contrário. Você pega ações que valem muito pouquinho, vamos supor uma ação que vale R$1,00. Você faz um grupamento e junta cinco ações em uma. Aí, a ação que valia R$1,00 passa a valer R$5,00. Então, o que aconteceria nesse caso? A quantidade de opções também mudaria e o strike dessas opções também mudaria. Então, basicamente é isso. Sempre fica elas por elas. Uma curiosidade que algumas pessoas também têm. O que acontece no pagamento de dividendo? Por exemplo, a ação vale 10, paga dividendo de R$0,50. Ela passa a valer, já no dia que ela paga dividendos, ela desconta o valor do dividendo do valor da ação. Se ela valia R$10,00, passa a valer R$9,50, por exemplo. O que acontece com as opções? Acontece a mesma coisa. O strike dessas opções acompanha a redução do preço da ação. Então, na verdade, sempre fica elas por elas. É legal você entender isso, mas isso, na realidade, não vai mudar nada na sua vida, porque toda mudança do preço da ação, as opções vão acompanhar. Próxima pergunta. Marcos Cabral, fiz a compra de opções no Swing Trade na Clear. A venda das opções seria também no Swing Trade? Seria igual comprar e vender ações? Então, Marcos, depende do que você está falando por vender opções. Para você vender as opções que você comprou, você pode vender, sim, normalmente, pelo Swing Trade da Clear. Agora, no caso de um lançamento de uma opção, o que eu quero dizer com isso? A venda de uma opção que você não comprou, uma opção que você vai ter que deixar uma garantia, uma opção que você vai ter que arcar com obrigação. Então, nesse caso, você não vai conseguir vender a opção pelo Swing Trade. Você vai ter que ir no módulo Estratégia de Opções e escolher a estratégia Call e Put. Lá você aloca a sua garantia para você cobrir a venda dessa opção sua. Então, basicamente, é isso. Vender a opção que você comprou pelo Swing Trade, você vende pelo Swing Trade. Agora, vender uma opção sem você ter comprado ela, você está lançando, emitindo essa opção, aí a Clear só vai deixar você fazer isso no módulo Estratégia de Opções. E a próxima pergunta é da Giovanna Menegardo. Muito bons seus vídeos. Muito obrigado, Giovanna. Gostaria de estudar mais a respeito. Você poderia indicar alguns livros sobre opções? Obrigada. Eu vou colocar a capa de alguns livros aqui na tela e vou deixar alguns links na descrição de alguns livros. Eu gosto bastante dos livros do Baster. Eu gosto também do livro Fique Rico Operando Opções, do Lee Lowell. Se eu pronunciei errado, me corrija aí embaixo. O pessoal gosta de corrigir a minha pronúncia. Fiquem à vontade. Eu acho que é um livro que, além de você aprender, você se entretém. Existem outros livros também, alguns um pouco mais técnicos e um pouco mais difíceis de ler. Mas vou colocar todos aqui, você dá uma olhada e tenta começar com os mais fáceis para você e assimilando os conceitos. E depois disso você parte para os outros, se você quiser. Eu recomendo livros. Eu aprendi muita coisa, muitos conceitos que às vezes são difíceis de entender. Eu aprendi lendo nos livros. Realmente ajuda, tá? Porque os livros eu acredito que é um tipo de conhecimento que você adquire de forma um pouco mais devagar. E com isso você processa às vezes melhor as informações. A próxima dúvida é do Agnaldo Silva. A grande dúvida, eu tenho que ter ações para comprar opções? Essa é uma dúvida que eu sei que para a maioria de vocês é extremamente simples, mas ela é extremamente recorrente. Sempre tem essa dúvida nos vídeos, nos comentários dos vídeos. E eu vou responder de novo, porque eu acredito o seguinte, que não saber as coisas, mesmo os conceitos básicos, é algo muito natural. Se eu for conversar com vocês sobre outros assuntos, sobre o assunto que você trabalha, eu provavelmente não vou saber nada e mesmo o básico, você vai ter que me explicar de maneira bem devagar. Então assim, os conceitos básicos são importantes também. Então, respondendo o Agnaldo. Agnaldo, para você negociar opções, você não precisa ter nada. Você pode comprar opções e vender opções sem ter essas ações. Você pode até vender uma opção sem ter essa opção. Você pode emitir. É como se fosse um contrato. Você pegou um papel e escreveu do nada. A bolsa deixa você emitir opções. Se você tiver como garantir que você vai cumprir com as obrigações da opção que você vende. Então sim, você pode comprar ou vender opções sem ter a ação. Mesmo que a opção tenha relação, o preço dela é relacionado com o preço da ação, você não precisa ter o outro. Você pode negociar opções por si só. Agora a dúvida do Zé Henrique. O Zé Henrique está falando sobre as travas de calendário na corretora Clear. Então acontece o seguinte. Eu te mostrei naquele outro vídeo, o vídeo anterior sobre travas de calendário. Fui lá e mostrei como seria fazer essa operação na Clear. E a Clear informa que não dá para fazer. O que significa essa informação? Essa operação, a trava horizontal de linha ou a trava calendário. Você tem duas opções. É uma trava. E a perna comprada, a opção que você comprou, ela serve para limitar seus riscos. E se você fizer em outra corretora que não seja a Clear, ela vai garantir os riscos da opção vendida sua. Certo? E o que a Clear quer dizer que você não consegue fazer essa operação pela Clear? A Clear quer dizer o seguinte. Que se você montar uma operação dessas, o sistema dela não entende que você está travado. E com isso ela vai te exigir, ou ela vai te chamar margem, ou ela vai exigir uma alocação de garantia. Então, a forma que eu mostrei no vídeo, eu falo para alocar a garantia. Então, na verdade, se você realmente quer fazer essa operação, o ideal é você fazer com outra corretora. Que você não precisa ter esse passo, ter esse recurso preso, que eu falei para você colocar no caso da Clear. Só que assim, se você fizer da forma que eu te falei, alocando a garantia, deixando esse valor preso que em outra corretora você não deixaria, você sim pode fazer essa operação manualmente. A sua opção comprada não vai garantir a opção vendida. Vai ser a garantia. Porém, o efeito da operação será o mesmo. A opção vendida vai perder o valor mais rápido, você pode desmontar a sua operação lá na frente. Em caso de acontecer tudo errado e você for para o exercício, você vai poder exercer a outra opção da mesma maneira que você exerceria em outra corretora. Só que a Clear não consegue entender que você está travado. O sistema dela só entende as operações que ela deixa pré-programadas no módulo estratégia de opções. Então, se você quiser fazer essa operação de maneira recorrente, eu recomendo você utilizar o PNT, que eu mostro também como funciona naquele vídeo. Algumas corretoras oferecem o PNT, como a XP, e lá você não vai precisar alocar a garantia para poder vender a sua opção. O próprio sistema vai entender que você está travado. Então, esse é o esclarecimento. Você pode fazer essa operação na Clear? Pode, só que ela vai ficar, de certa forma, desvirtuada. Você consegue, mas você tem que deixar um valor preso, alocado ali como garantia. Então, se você tiver escolha e se você quiser fazer essa operação, é realmente melhor você utilizar outra corretora. Agora, a pergunta do Rogerson Peçanha. Existe esse PNT para a Clear? Não, a Clear não tem o PNT. Ela tem outras plataformas, tem outras ferramentas, mas ela não proporciona o PNT. A Clear e a Rico fazem parte do grupo XP. E, se eu não me engano, do grupo XP, é só a XP que tem a PNT. Agora, a dúvida do Hélio Costa. Oi, Jimmy, tudo bom? Tudo bom, Hélio? Estou com dúvidas de como funciona o exercício na corretora. Como faz para exercer uma opção? Então, vamos dividir por parte como que exerce uma opção. Você vai só exercer opções que você comprou, porque as que você vende a outra pessoa que te exerce, certo? Então, se você é titular, você comprou uma opção, no dia do vencimento, tem algumas corretoras que vão exercer a sua opção de maneira automática, se tiver a opção dentro do dinheiro. O que significa isso? Se a opção estiver vantajosa para você, algumas corretoras exercem de maneira automática. Vou colocar aqui na tela os prints de como funcionam os horários do exercício da XP e da Clear, para você ter uma ideia de como funciona. Além disso, o que você pode fazer? De manhã, você pode entrar em contato com a sua corretora, e falar com a mesa e falar com algum funcionário de lá, e pedir para que eles exerçam a sua opção. De maneira geral, as corretoras já cobram taxa de mesa no exercício das suas opções, então não custa nada você ligar ou entrar no chat da sua corretora, e confirmar ali e garantir que as suas opções que você quer que exerça sejam exercidas. Então, basicamente é isso. Boa parte dos casos das corretoras, elas vão exercer a sua opção automática, se estiver vantajoso para você. Mas eu peço que você entre em contato para você garantir que a sua corretora vai realmente exercer a sua opção. E como é quando sou exercido? Então, a outra pergunta é, como é o que acontece quando a pessoa é exercida? Quando você é exercido, acontece tudo automático, porque você não tem muita escolha. Você se obrigou quando você vendeu a sua opção. Então, por exemplo, no exercício de uma call, A sua ação vai ser transferida de maneira automática para a pessoa que te exerceu, e ela vai te pagar o valor do strike dessa opção. Então, o dinheiro vai aparecer na sua conta, e as ações vão sumir da sua conta. Já no caso da put, também é automático. O dinheiro da sua conta vai ir para quem é o titular da opção, Então, o dinheiro vai sumir da sua conta, e as ações vão aparecer na sua conta, sem você ter que fazer nada para isso. Vai ser tudo automático. Simplesmente, na put, seu saldo vai diminuir, porque você vai comprar as ações de maneira automática, pelo preço do strike. Seu dinheiro diminui, e o número das suas ações sobe. Basicamente é isso. As perguntas de hoje eram essas. Se você quer que eu continue respondendo perguntas, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você prefere. E lembra de conferir se você se inscreveu e ativou as notificações para o YouTube te avisar aí quando a gente soltar vídeos novos. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda bastante o canal, e isso faz o vídeo chegar para muitas pessoas. Muito obrigado, investidor, por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho